Empresário, mais do que cumprir a lei, faça um bom negócio. Contrate um aprendiz do Senac. Carol, 15 anos. Trabalho em equipe e dedicação. Beto, 17 anos. Simpatia e facilidade de integração. Rita, 20 anos. Vontade de aprender e grande potencial. Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do Senac. Informe-se em senacrs.com.br barra jovem aprendiz. Tchau, tchau.